Aqui está o meu app. O meu app é a companhia. O que que tem com a mãe? O que tem com a mãe? A mãe? A mãe? Oi! O que tem com a mãe? primeiro ano a galera eu vou pegar pra lá pra lá pra lá pra lá a gente por aí o o o o é o 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